Fala galera, beleza! Se o que eu tô vendo é o Carlos e o meu galera trazendo mais um vídeozão insano pra nós E hoje rapaziada, como vocês viram, além da minha tropinha, tá aqui novamente E rapaziada, já abrindo o jogo aqui, tamo com a nossa skin insanamente insana aqui Rapaziada, deixa eu tá abrindo o jogo aqui E hoje chegou né rapaziada, chegou essa fama aqui Ontem ela chegou pra nós primeiro, pra todo mundo E nós já gravamos um vídeozão, mano, ficou muito top rapaziada, muito top mesmo É verdade Recarga sorriso maroto, mano, recarga no 500 diamantes Você vai tá ganhando essa mochila, eu vou tá colocando essa mochila, mano Custo de prêmios, eita, pega rapaziada Mano, mentira mano, que vai chegar esse emoji rapaziada Caraca tropa, você é louco, eu quero muito pegar esse emoji rapaziada Muito, muito mesmo, mano E quem disse que isso é problema meu? Deixa eu tá abrindo aqui, ok Deixa eu tá vindo aqui, coletar Coletei né rapaziada, vamos ver o que tem no correio pra nós rapaziada Chegou mais um skin aqui pra nós tropinha, olha aqui Conjunto múmia do faraó, olha isso rapaziada Caraca tropinha múmia do faraó Tá coletando aqui E hoje rapaziada, eu já vou tá até colocando ela aqui Rapaziada, eu vou colocar Colocar só a cabeça dela rapaziada Tropa, vou tá colocando aquela mochila Que você já sabe qual que é né tropa Quer ver rapaziada, tá botando a mochila do dragão Cadê? Ela chegou pra nós, ótimo mano Ela tá de recarga hoje tropa É essa? Não, não É parecida mano, é parecida rapaziada Mano, vê se vocês acham Essa é essa tropa, vou deixar ela aqui Mano, olha essa mochila rapaziada Você tá louco tropa E mano, a arma evolutiva né Deixa eu ver aqui A arma evolutiva, você já chegou Recarga com sorriso maroto Aqui não tem nada demais pra nós né Nada demais aqui pra nós ainda né rapaziada Mano, em novidades Aqui tem rapaziada Bússola de prêmio mano Eu quero muito pegar esse mútuo Porque esse mútuo não chegou pra nós mano Eu acho que ele pode ser até que ele chegue depois mano Mas até agora mano Deixa eu ver Mano, será que ele chegou e eu nem vi rapaziada Será que ele chegou e eu nem vi Mano, agora eu não sei hein rapaziada Acho que essa mochila eu não vou deixar ela não Ela é top Mas eu vou deixar essa aqui de sempre Mano, eu ganhei Quer ver rapaziada Esse emoji aqui E agora eu quero pegar aquele novo emoji rapaziada Esse emoji aqui é top demais Tropa, você é louco É ué Deixa eu tá tirando essa cara aqui Pra ver como é que vai ficar A múmia mano Eita porra Caraca rapaziada Olha, olha só Olha lá Olha esses raios de luz Olha esses raios de luz Mano, olha a múmia Como é que ficou rapaziada Caraca tropa Deixa eu tá colocando Isso Mano, olha como é que ficou a skin rapaziada Caraca mano Ficou até top rapaziada Sério mesmo mano Eu achei top rapaziada Essa skin Eu também E rapaziada Bora pra esse evento aqui logo Porque mano Eu tô com 6.800 skin Mano né rapaziada Vou tá vendo aqui em novidades Acessar Beleza rapaziada Tá vendo aqui em novidades Ave Ave Maria Que surda Tropa Mano, eu queria muito estar pegando isso aqui rapaziada Tentativa especial Ela é 24 diamante rapaziada E a tentativa normal é 9 né Ah, mas tá com desconto Vou tentar 10 vezes primeiro rapaziada Vamos ver Mano, podia muito vir um emote logo de... Será que veio? Eu tenho certeza que não Ah não, é... Tá rolando a roletinha né rapaziada Eu pensei que tinha meio que parado lá em cima Nossa, do lado rapaziada Ah, tem a chance de vir mil diamante também rapaziada Caraca tropa Caraca moleque Que isso Opa Mano, já recuperamos 100 mano Tava com 6.8.5.2 Vamos ver quantos não vai ficar rapaziada Vamos ver Oxe, acaba mais não é Nossa, do lado rapaziada Mano, 6.8.5.2 Nossa, ganhei duas vezes esse conjunto rapaziada Ganhei uns diamantinhos aqui Caraca tropinha Deixa eu tá confirmando aqui Agora eu vou fazer a tentativa especial Bora ver rapaziada Mano, essa tentativa especial não teve nada de especial Vou no normal aqui agora Nossa, mano A normal foi mais especial do que a especial Que merda, hein Vai rapaziada Agora dá pra me tá coletando aqui essa prancha né rapaziada E tem mais essa mochila e uns pacotinhos Vai rapaziada Eu vou só nos especial aqui agora Nossa, mano Pior que não tá adiantando nada né rapaziada Mano, não tá adiantando nada rapaziada Pô Eu quero muito esse emote Nossa, do lado Mano, do lado rapaziada Mano, só falta chegar isso aqui no código depois no correio Mano, do lado velho Caraca rapaziada Mano, essas especial que tá cara viu Oxi, mano Tá carona velho Pode vim já viu Não, não, não Não vou mais na especial rapaziada Vou nessa aqui tentar 10 E vou pular a cena rapaziada Eita porra Ganhamos tropinha Mano, ganhamos o emote Ai, calica Não gastamos nem um carro rapaziada Ainda bem, mano Ainda bem Deixa eu tá confirmando aqui né rapaziada Ganhei esse emote Mano, e agora eu quero usar ele tropa Mano, ele é muito top rapaziada Muito top mesmo mano Deixa eu tá vindo aqui Ó, olha ele rapaziada Olha esse emote tropinha Eita miséria doido Deixa eu tá colocando ele aqui rapaziada Vou colocar ele no lugar da churrasqueira E o da churrasqueira eu vou trocar com esse aqui Que eu vou trocar com esse aqui Que eu vou trocar com esse aqui Mano, olha isso rapaziada Agora rapaziada Tô com esses dois emotes mano Esse daqui que é o da famas Ai, calica Muito top Chegou a hora E esse daqui rapaziada Mano, você é louco rapaziada Muito top Agora nós vem cá e coloca o Bandeira Angelical né rapaziada É claro Vou coletar aqui Mano, eu quero ver muita reação dos caras mano Porque tem gente que não sabe que esses emotes estavam no jogo rapaziada Que esses, como eles são novíssimos Novíssimos, novíssimos Tem gente que não sabe rapaziada Outros aqui, eu achei que aqui não tem mais nada né Prancha, ganhamos essa prancha aqui Mas eu vou tá deixando essa daqui E quero entrar nesse squad aqui Bora ver rapaziada Eu quero ver o que o cara vai falar Nossa, tô bomzinho Alô Mano, não falou nada Vou tá saindo aqui Vou tá entrando em outra Ah Mano, o povo de hoje em dia não conversa né rapaziada Mano, os caras lançam aqui squad Mas não conversa rapaziada E aí galera E aí galera E aí galera Mano, ninguém fala nada Mano, eu baixei o som rapaziada Não, o voz tá no 100 mano Ninguém fala nada rapaziada Alô Alô Opa Pelo amor de Deus Ninguém fala Alô 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 galera Hello Aê E aí mano Beleza, mentira Mentira Você quer que eu saia então mano Tá falando que vai me tirar Mentira Eu tenho probleminha Mentira que é o Gara Mano, você é da aldeia da folha? Oh, da areia? Mas é burro Que bom Mano, ninguém tá se surpreendendo com meus emotes, tropa Rapaziada, eu vou entrar na parte daqui agora E vocês vão ver a reação da galera Rapaziada, ó Vou tá criando aqui e já volto É rapaziada, eu criei uma sala aqui Vou deixar a galera entrar E quero que eles conversem comigo né rapaziada Pronto, mano Eu quero que eles conversem comigo Quero que eles conversem com a realeza Minha tropinha Tomara que eles Pelo menos não ligam o microfone né rapaziada Que hoje em dia mano Os caras vão jogar esse quadro aleatório Ninguém liga o microfone, tropa E aí galera E aí mano Você conhece esse emoji aqui ó Fala tu E aí Caralho Eita pega mano Tá na creche o molecão E aí cara E aí mano Mano Eu lembro de um carro que Que era influência Mas não sou lembrado o qual É a lenda, é a rareza Pode me adicionar lá depois Posso sim irmão Eu só não sou lembrado o qual Como é mano Esse cara aqui Bebei ele Deitei outro Cê é o bicho é o mesmo hein Ih mano Tô de hacker mano Ai calica Boa 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 E o cara que já tava de ump mano Caraca Mano, mano, mano Olha aqui galera Galera O que é que vocês acham Desse emoji Vocês já viram esse emoji aqui no jogo? Alguém já Alguém tem esse emoji mano? Ih ninguém tá prestando atenção em mim mano A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Mano, eu não sei se esse emoji tem no jogo ou não mano Porque eu nunca vi ninguém usando Só no outro servidor eu acho Comenta aí rapaziada DT1 Ai Travou Cara aqui, cara aqui Bora, bora, bora tropa O cara que tava lá embaixo Mano, meu Deus do céu Que burro Dá zero pra ele A dois capa naquele O cara pra cá É impressão minha Oxe, o cara voltou da cinza mano Mano, ninguém quer falar comigo mano Eita, pega O lagão foi cedo mano Mano, conversa comigo tropa Rapaziada Ninguém quer me dar atenção nessa partida Eu vou ver se eu acho alguém aqui pra pegar Mano, na moral Tropinhos Dei uma sorte ali De não gastar nem Nem quinhentos já é uma direito Gastando quinhentos ou seiscentos Troca Vou dizer Que nessa Sane, sane, sane Somos nós Nada a ver Rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Deu umas balinhas ali mano Tamo junto é nóis Valeu rapaziada E aí Tchau 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 Obrigado.